Olá, viajantes! Sejam bem-vindos à segunda fase do jogo Viaje Sesc. Vou relembrá-los algumas informações importantes. Toda semana, o Guia de Turismo repassará uma pergunta sobre a cidade de Alcântara e cabe a você descobrir a resposta dessa pergunta. Ao final de cada fase serão sorteadas duas pessoas entre as que responderem a pergunta corretamente e cada uma ganhará um kit brinde do turismo social. E na grande final, o sorteio irá contemplar duas pessoas que ganharão cortesia com acompanhante em um passeio do projeto Reviva São Luís. Nessa fase, você terá até a próxima quinta-feira para seguir os passos e participar do jogo. Primeiro, veja o vídeo com atenção e descubra qual a resposta correta. Segundo, para responder, se você está vendo este vídeo no Facebook ou YouTube, o link está na guia na nossa publicação. E se estiver vendo no Instagram, vá até a bio do nosso perfil e encontre o link Game Viaje Sesc. Terceiro, basta inserir os seus dados, responder a pergunta e pronto! Você já está dentro do jogo! Entendidas as regras, vamos começar o jogo! Agora preste atenção nas dicas do Guia de Turismo e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar o jogo com seus amigos. Até quinta-feira da semana que vem! Olá, meu nome é Caroline, sou guia de turismo da cidade de Alcântara e convido vocês a conhecer várias curiosidades dessa bela cidade através do game virtual Viaje Sesc. E hoje eu estou aqui, no sino da Igreja do Desterro, onde reza a cultura popular alcantarense, que para seu pedido ser realizado, basta tocar o sino, para deixar um enigma para você. Alcântara possui influência portuguesa em muitos pontos da cidade, mas não só nos lugares essa influência é identificada. Na cultura, nos festejos, nas ruínas, os gajos portugueses deixaram seus rastros. Mas nada foi tão bem adaptado a Alcântara quanto a resposta da pergunta dessa semana, pois temos que concordar que viajar para cá é uma delícia! Então, sobre qual curiosidade da cidade de Alcântara estamos falando? E não esqueça, para participar, encontre o link do game e responda a pergunta corretamente. Semana que vem eu vou te mostrar a resposta. Eu vou até tocar o sino, desejar que vocês todos acertem. Até lá!